Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem não me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu tô pra vocês uma gameplayzinha do novo top 1 do Brasil, cara o melhor jogador do Brasil Tirinho XD, que tá atualmente com 1077 pontos, top 1 do challenge e nem top laner, hein velho? Vamos ver o meu nome em ação e ver o que ele tem pra oferecer pra gente, fechou? Ele tá vindo aqui de escudo de Dora e ele tá vindo de Grasp, golpe de escudo, ventos revigorantes, crescimento excessivo, calçados mágicos e entrega de biscoitos, fechou? É um processo que eu tenho um curso de Liga Flares, primeiro link na descrição, dê uma olhadinha lá, curso vale pra todas as lanes, tá uma parada bem maneira, preço super acessível, espero que vocês gostem E vamos ver aqui agora o tiro em ação, opa, já não começou bem pra ele, mano, ele andou pôr o W, isso não vai ser bom não Ok, não tomar o quê? Acabou tomando, é, vai dar uma pegada, vai dar uma pegada Rapaziada! Não esqueçam de sentar ou dê um like, mas tá de 300 likes, a gente traz mais gameplay do Top 1 BR, fechou? Eu só lembro pra vocês também que eu tenho um canalzinho novo agora, família, quero ver geral indo lá, hein Top 1 LOL, fechou? Top 1 LOL Canal nosso novo, vou postar sempre os Top 1 World lá Tem vídeozinho novo do Top 1 e Aço da Season 11, Top 1 e Aço World Season 11 Primeiro link na descrição, quero geral indo lá da moral, se inscreve lá no canal Bota o seu nome lá nos comentários que eu vou estar adicionando todo mundo E também comenta lá o que você quer que eu trago nos próximos vídeos, fechou? Então vai pra lá Nossa, ok, trocação franca Vou chegar mais pra aqui um outro canal Porque sim, cara, esse aqui não vai acabar não, mas eu tenho outros planos pra ele, beleza? Então já vai de dali lá, hein, velho Vamos ver, vou tomar um energéticozinho aqui Vamos dar uma olhada Nice Nice Vamos ficar de olho Ai Vamos ficar de olho Nice Nice Fechou 11 de farm é 18 Cara, ele conseguiu lidar até bem com a match, tá ligado? Se a gente levar em conta como que tava complicada a matchup Ele ainda conseguiu farmar nessa matchup Tá o Dream, mano, tá o Dream 18 a 14 de farm Não precisou de dar o TP pra voltar pra lane, né? Então tá o Dream Nossa senhora Mas aí o time dele também E só a Kaquita, né? Tá de olho aqui Ele tá mudado, tá mudado Ele tá mudado, tá mudado O problema é que eu não conheço muito essa match Eu não sei quando ele começa a ganhar a match Sendo bem sincero, cara Não sei nem se tem um momento que ele comece, não Ok O Pantel tá chegando no top Tem flash, mas é aquele abraço Não adianta Não adianta E eles vão puxando aqui a wave, rapaziada Pra quê? Pra que a Camille possa dar B Sem ter que gastar o TP pra voltar pra lane Porque a wave já tá puxada E aí eles obrigam o Jace a dar TP Senão ele vai perder uma wave muito grande Então por isso você puxa a wave, tá ligado? Aí isso aqui a Camille não precisa dar TP Se ela dá TP, ela errou Ah, mas aí trollou Deu TP, mas É, tá bom, tá bom, vai Eu particularmente Não daria Não achei o TP muito bom não Sendo sincero, cara Porque, né Era pra ele ter a vantagem ali do A vantagem do TP ainda, né Mas tá bom Vamos ver aqui Nice, ele tá 6, hein Nice Jogou o Dream Jogou o Dream Aí valeu a pena dar o TP Talvez ele achou que ele Talvez ele soubesse que ele ia solar o cara, né E pá Então ok Acabou Nice, nice, nice Jogou o Dream Porque ele lutou No E do Jace, tá ligado? Quando o Jace deu o E Ele lutou Então foi coisa linda Foi coisa linda Opa É Mano, esse que é o problema Tipo diário, né Tu desviou do E Acabou o campeão Acabou Acabou, te juro Acabou o campeão Vamos ver Nice Ai Ok, passou em branco Nice Será que ele ganha isso? Rapaz Que dano é esse, velho Só com o Fugouzinho em mãos Agora pra Gemma Ardente Rapaz Que dano, tá? Ele tá frisando, tá vendo? Por que frisar, cara? Pra obrigar o Jace A farmar avançado E se ele puder agressivar Em cima do Jace Porque é melhor o campeão Que infelizmente o cara Fica debaixo da toa E você não consegue fazer nada Tá ligado? Eu acho que esse aí Já é o momento Que ele consegue engolir O Jace Mais É Teve nem o que fazer O Jacezão Coitado, mano Tá conseguindo Vamos ver agora Como que ele vai fazer Pra distribuir a vantagem Rapaziada Isso que eu tô um pouco curioso Tá bom? Eu vou enquanto que o Jace Nasceu às 9h15 Vai chegar no top Por volta de 9h38 Né? Ele foi direto Então ele tem até esse tempo aí Pra poder só Ó Martela a torre, ó Ó Só martela a torre Tá vendo? Agora, ó O Fizz acabou de chegar no top É sempre bom você ter uma Você ter em mente Tá ligado? Quanto tempo vai demorar Pro cara chegar na lane Saca? Pra ele ficar tão perdido Nice Lindo da bola Então você consegue saber Tipo, quando que você tem que sair E tal Tá ligado? Nossa, linda bola Entrou Saiu Nem tomou dano Na real, né? Porque a barreira Deu aquela Tancada monstra Né, mano? Aquela Tancada Aquela Ok Tá com a 30 Fechada, hein Rapaziada 11 minutos de jogo Já teve o Aral Tacado ali Será que ele chega? Chega não Chega não Chega sim, hein Nice Ah Mas aí o Panther Deu até uma Trolada Sapeca, né? A Trolada Sapeca Trolada Sapeca Deu tá puxando Que vai dar mais uma Cabeçada O Araltão Da massa Nice Bola Linda bola Linda Deu o E Zão com flash Naquele jeitão Tá ligado? Vai dando o B Fechou a bota Zionas Deu o TP Bot Vamos ver aí Aqui ele vai pra cima? Não, não Tá bom E já aproveitar A brecha Pra poder Iniciar o dragão Nice Nice Aquele abraço Você parece que tá Ventando ir pra frente Do Jace Pra não dar pro Jace Chutar ele pra trás Só que o Jace Tá morto De qualquer jeito Agora Que nem o que fazer É Mas isso é interessante Tá ligado? Você vai pra frente Do Jace Pra que ele não possa Te jogar pra trás Tá ligado? O Dreamzinho E aí, mano? Você vai jogar bem De caminho E se ele tá só Na destruição da torre Mano Não morrer Level 1 Essas paradas São muito importantes Tá ligado? Ele sabe O time Que ele fighta Quando ele consegue matar Quando ele não mata Isso é muito importante Isso é muito Muito, muito Muito importante Fechou Vai dando B Aproveitou E já fez Opa Aproveitou Pra fazer toda a topside Ali do Recarim É muito bom Você fazer a jungle Inimiga Tá ligado, guys? É sempre bom Fazer a jungle Na real Se é jungle Inimiga Melhor ainda E tem ult ainda Ah, é Que ele é braço Jogou o Dream, mano Jogou o Dream Acho que ele vai ganhar O game só no split, mano Ele é splitando Vai ter que ser sempre Vai ter que vir Dois, três Para ele Tá ligado? Nesse tempo O time dele vai ficar Dividindo farm Enquanto O time do Ninho Vai dividir farm Enquanto O time dele vai ficar Farmando free Tá ligado? Fora que ele também Vai farmar free A jungle Ele morreu aí Aí não vai ter Como não Aí se pá É overzada Se pá não Foi overzada Na real Opa Tá agitando Tá agitando A área Ô, ô Tá agitando Como você vai ver Nesse vídeo Tá agitando Smite Tá de enfeite Ô, Ignite Tá de enfeite Tá agitando Nossa Olha bem Joga e joga Fechou Fechou agora A hidra raivosa Meu amigo Agora que não morre mesmo Tá fazendo red ali Né Porque sim Né Coisa linda Coisa linda Ok Nice Toma Só na chutada Maluca Só na chutada Maluca Nice Engoliu ali A área Engoliu A área Mano Coisa linda Coisa linda Nice Meu amigo Olha a acelerada Que ele conseguiu Já dar no jogo Rapaziada Ele tá level 3 Enquanto o Jason Ainda tá 10 Já levou a Inib Tá ligado 3K700 gols Na frente Mano É muita coisa Caraca Mano Deu TP Zão bot Já vai roubar Toda a botside Né Já vai roubar Toda a botside Ó Carão Ah Óbvio que vai Mas iniciou aqui Do red Repara como ele sempre Rouba muito A jungle inimiga Tá ligado Opa 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 Tem pra onde correr Meu amigo Olha isso Meu amigo Segundo o que Nossa senhora Oh Cala a boca Mano Olha esse dano Cara Oh Tem maldade Olha esse dano Caramba Sem bolas Mano Que isso A samba Oh Sem maldade Que isso Mano Então é isso aí Família Sem tirar nem pôr Sem botar nem colocar Tá aí para os senhores O top 1 do servidor BR Beleza Espero que vocês tenham curtido Não esquece de sentar O like Se inscrevam no canal E guys Pelo amor de Deus Também não esqueçam Daquela moral lá No canal secundário O top 1 LOL Fechou Que lá a gente vai chegar quente Já soltei vídeo Do top 1 e aço E lá são dois vídeos por dia 10 horas da manhã E 18 horas da noite Fechou Estamos juntas Meus lindos Fiquem com Deus Primeiro link na descrição Vai lá E os meus mais sinceros E os ingelos Valeu Irmão